O filme começa com o presidente dos Estados Unidos anunciando à nação que seu governo está fazendo o todo possível para garantir que seu modo de vida continue. Ele garante que a prioridade é garantir a segurança de todos os cidadãos americanos. É então revelado que um desastre relacionado a armas bioquímicas destruiu a maior parte da humanidade e o ar se tornou irrespirável. Devido a isso, o governo dos Estados Unidos parece ter construído às pressas alguns bunkers subterrâneos improvisados, onde alguns cientistas são mantidos em sono criogênico até que o ar na superfície seja menos tóxico. Cada bunker é mantido por dois trabalhadores que são acordados por duas horas a cada seis meses. Na próxima cena, somos apresentados a dois trabalhadores em uma dessas instalações, chamados Bauer e Cartwright. Bauer acorda de seu sono e desliza para fora de seu casulo sentindo náuseas. Sendo um engenheiro, ele começa a examinar alguns monitores de computador antes que seu colega de trabalho Cartwright acorde. Depois disso, os dois realizam suas listas normais de tarefas durante o ciclo de vigília. Eles inspecionam a qualidade do ar acima e observam que ainda é tóxico. Eles também percebem que os funcionários de outras instalações já fizeram seu check-in. No entanto, a comunicação entre as instalações parece inviável. Cartwright examina as fotos de seus amigos e familiares antes que Bauer o lembre de que todos eles já morreram. Bauer então entrega a ele alguns dados para examinar e acaba descobrindo que houve uma atividade sísmica. Como resultado, eles verificam as outras pessoas que estão em Bernano para garantir que tudo esteja bem. No meio disso, Cartwright olha para uma fotografia de sua esposa Abby e tem uma alucinação de que ela está ao lado dele. Essa visão de sua esposa o leva a falar com ela, mas Bauer não gosta dessa distração. Cartwright acredita que os adormecidos ainda estão vivos e que são o futuro da humanidade. Ele até desenvolveu uma fórmula para determinar quanto tempo eles devem permanecer dormindo. Com base em seus cálculos, ele prevê que eles podem precisar permanecer dormindo por pelo menos mais 20 anos. No entanto, Bauer reclama que os dois estão desperdiçando suas vidas pelo bem da sobrevivência dos adormecidos. Pouco antes das duas horas terminarem, infelizmente, o casulo de dormir de Cartwright pega fogo por causa de uma atividade sísmica recente. Ele grita para Bauer trazer o extintor de incêndio, mas quando eles conseguem apagar o fogo, a cápsula de dormir foi destruída. Bauer também machuca a mão no processo. Quando o cronômetro chega a zero, as luzes se apagam e o suprimento de ar é cortado. Com a ajuda de uma lanterna, Cartwright lê o manual e descobre que há um cancelamento de emergência. Os dois procuram freneticamente pela válvula de suprimento de ar de emergência e, eventualmente, conseguem localizá-la e ligá-la. Enquanto a dupla espera que o suprimento de ar seja ativado, eles compartilham detalhes pessoais sobre si mesmos. Bauer admite ter esposa e três filhas e, como um dos requisitos para o trabalho era ser solteiro, ele optou por mentir. Logo após isso, a energia é restabelecida e o suprimento de ar de reserva é ligado, e o relógio é zerado por mais duas horas. Sem mais delongas, os dois seguem para o depósito em busca de uma câmara sobressalente. Infelizmente, eles não encontram uma, então são forçados a procurar outra instalação de armazenamento. Com a ajuda do mapa, eles caminham até o porão apesar de Cartwright ser severamente claustrofóbico. Felizmente, seu trabalho árduo compensa, pois eles conseguem encontrar uma câmera sobressalente que trazem de volta para a instalação e a montam rapidamente. Quando Bauer termina de montar a câmara, Cartwright sugere que ele vai dormir primeiro. Caso haja algum problema, é para ele ser acordado. No entanto, ele para por alguns momentos, então Bauer decide entrar. No momento em que o pod é ativado, Bauer ouve um som de vazamento e percebe que o ar interno está diminuindo. Enquanto Cartwright vai verificar isso, Bauer grita desesperadamente para ser solto, mas Cartwright não o ouve. De repente, a câmera não funciona bem e suga o ar de Bauer, fazendo-o sufocar. Ele está prestes a ter uma morte dolorosa quando Cartwright chega na hora exata e o liberta. No entanto, no processo, ele também acaba destruindo a câmera. Agora que não há outras câmaras sobressalentes na instalação, Bauer insiste que eles ejetem uma pessoa adormecida aleatória para liberar uma câmera. Cartwright se recusa, afirmando que eles são obrigados a cuidar dessas pessoas e mantê-las vivas. No entanto, Bauer diz que eles devem priorizar sua própria sobrevivência ao contrário das outras pessoas. Cartwright finalmente cede e considera o uso de morfina para sacrificar um dos adormecidos. Mas nesse momento, ele tem outra alucinação de Abe que o convence de que deve haver outro jeito. Vendo sua hesitação, Bauer decide fazer isso sozinho, mas Cartwright o impede, dizendo que eles não são assassinos. Isso leva a uma pequena briga que termina depois que os dois ficam exaustos. Posteriormente, eles examinam as plantas do local e descobrem um código chamado ABC que pertence a outra instalação. Cartwright acredita que a instalação da ABC é adjacente a deles e pode conter peças sobressalentes. Ao ver isso, Bauer adverte que alcançá-la exigiria quebrar o selo de ar, potencialmente liberando ar tóxico. A dupla sabe que a missão é arriscada, mas é algo que eles precisam cumprir. Portanto, sem outras opções disponíveis, Cartwright veste uma roupa de proteção e sai da instalação com Bauer fornecendo orientação pelo rádio. Ao longo do caminho, Cartwright encontra uma quantidade significativa de poeira azul que Bauer identifica como impureza transportada pelo ar. Cartwright também conserta algumas câmeras de vigilância, o que facilita a navegação para ele. Na próxima cena, Cartwright encontra a entrada para as instalações irmãs, mas descobre que a fechadura está emperrada. No entanto, com alguns conselhos de Bauer, ele finalmente consegue entrar. Lá dentro, ele descobre de forma chocante que a instalação está inativa há um tempo considerável e que todos os presentes lá já morreram. Isso deixa Cartwright sem esperança sobre suas chances de sobrevivência, mas só então ele tem outra alucinação de Yabe. Ela o motiva a permanecer forte e perseverar até o último suspiro. Enquanto isso, Bauer o direciona para um duto de ar localizado a cerca de 10 metros de distância. Cartwright inicialmente hesita em entrar no duto devido a sua claustrofobia, mas ele não tem outra opção. Ao entrar, ele se depara com vários cadáveres, aumentando a dificuldade da situação. O sinal de rádio também começa a enfraquecer à medida que ele avança, então Bauer tenta aumentar ele. Ele procura uma faca e a encontra na caixa de ferramentas e lá não foi onde ele tinha deixado antes. Isso levanta suspeitas, então ele decide verificar o vídeo para descobrir como a faca foi parar ali. Depois de revisar a filmagem, ele descobre de forma chocante que Cartwright estava parado ao lado dele o tempo todo, enquanto ele estava quase sufocando na câmera sobressalente. Isso indica que Cartwright tentou matar ele, mas mudou de ideia no último minuto. Enquanto isso, Cartwright sente que algo está errado. Ele finalmente vai até a instalação e começa a olhar em volta. O teto se abre para a superfície do planeta e ao olhar para fora, ele vê que a cidade foi destruída por uma bomba nuclear. Cartwright supõe que isso deve ter ocorrido há muito tempo. Depois disso, enquanto explora a área, ele descobre que os aposentos das pessoas que estão dormindo foram todos destruídos. Apesar do sistema de computador relatar todos os trabalhadores na instalação como vivos e bem durante os ciclos de vigília anteriores, parece ser um engano para manter sua sanidade e fazê-los acreditar que eles não estão sozinhos. Bauer, que fica arrasado com o vídeo, expressa que todo o sistema é uma mentira e que ninguém é confiável. Cartwright também começa a acreditar que eles podem ser os únicos que sobreviveram. Agora que ele está ficando sem ar, ele volta para a sua própria instalação. Ele chega à porta e inicia o processo de descontaminação. Do outro lado da porta, ele vê Bauer segurando a faca e pergunta onde ele encontrou. Cartwright percebe que Bauer está ciente da verdade, então ele pede para entrar para que ele possa se explicar. No entanto, Bauer fica furioso e aponta uma arma para Cartwright, acusando de tentar matá-lo. Ele também considera Cartwright uma ameaça tanto para ele quanto para as pessoas que estão dormindo. Quando Bauer se recusa a deixá-lo entrar, Cartwright, que está ficando sem ar, corre de volta para instalações do ABC. A certa altura, ele se perde porque não consegue encontrar uma saída. Ao mesmo tempo, ele tem outra visão de sua esposa que aponta na direção dos dutos de ar. No meio de tudo isso, Bauer o repreende pelo rádio, dizendo que não vai acreditar nas suas mentiras nunca mais. No entanto, Cartwright simplesmente o ignora e continua seu caminho, levando-o de volta à sua própria instalação. Ele tira seu traje de proteção e tenta entrar na sala de controle, mas Bauer bloqueia seu caminho com uma arma, ameaçando atirar nele. Cartwright rapidamente se protege e tenta conversar com ele, enfatizando que eles podem ser os únicos vivos. Independentemente disso, Bauer continua a perseguir Cartwright por toda a instalação, alegando que não pode deixá-lo ir porque tem medo de que ele tente matá-lo durante o sono novamente. Por fim, após uma perseguição prolongada, Cartwright consegue encontrar refúgio em uma enfermaria onde obtém um pouco de morfina. Ele pensa em usá-la para matar seu colega de trabalho, mas novamente, ele não quer fazer isso. Enquanto Cartwright está pensando, Abby aparece na frente dele e o incentiva a matar Bauer, ou então ela fará isso. Ela o convence de que ele deve fazer isso para que eles fiquem juntos no futuro. Seguindo o incentivo de Abby, Cartwright retorna à sala de controle carregando um cilindro de gás. Mas de repente, Bauer aparece por trás e atira em seu ombro. Enquanto Cartwright está caído no chão sangrando, ele mostra uma foto a Bauer e implora por misericórdia. Durante isso, ele também começa a falar com Abby, mas Bauer grita que não há ninguém ali. Em um momento de distração, Cartwright aproveita a oportunidade e ataca Bauer, fazendo largar sua arma. Ele então sai correndo da sala de controle antes que mais danos sejam causados. Enquanto isso, Bauer pega a fotografia, caminha até as cápsulas adormecidas e encontra a mulher de Cartwright. Depois de perceber que a esposa de Cartwright está em um dos casulos de hipernação, ele o ameaça para sair ou ele matar a Abby. A situação se torna muito tensa, mas Cartwright finalmente ganha vantagem ao se aproximar sorrateiramente de Bauer e injeta uma grande dose de morfina nele. Bauer se vira e aponta a arma para Cartwright, mas logo ele cai no chão. Conforme a morfina começa a assumir o controle de seu corpo, Bauer aceita seu destino e faz as pazes com Cartwright. Ele pede a seu colega de trabalho para cuidar de sua esposa antes de morrer. Em seguida, Cartwright entra em uma cápsula de dormir e antes de entrar em sono criogênico, ele fala consigo mesmo que agora é o único que resta para manter o local funcionando. Em um epílogo, Cartwright acorda para outro ciclo, mas dessa vez parece ter envelhecido muitas décadas. Os casulos, as pessoas que estavam dormindo, também começam a se abrir um por um conforme o sistema da instalação os acorda automaticamente. Todos eles saem de suas câmaras e seguem para a superfície da terra, incluindo Abby. O filme então termina quando Cartwright se aproxima de sua esposa e eles se abraçam em lágrimas, finalmente se encontrando depois de todos esses anos. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho